Música Em coletiva de imprensa nesta terça-feira, o secretário de infraestrutura e logística apresentou o projeto para implantação da travessia urbana de Santa Cruz do Sul na RSC 287. O cronograma contempla a elevação da passagem de veículos no sentido Porto Alegre-Santa Maria, além da duplicação de parte da rodovia. Foi uma obra reivindicada pela comunidade, segundo que foi uma obra aprovada pelo Corep, que é nenhuma obra da EGR, que tem recursos do pedágio, que tem o seu projeto construído pela EGR, tem a participação dos seus conselhos. Os conselhos são a comunidade, eles que decidem as obras. O encontro tratou também da duplicação de mais duas rodovias. A IRS 135, no trecho de seis quilômetros, entre Passo Fundo e Erechim, e a IRS 324, entre Passo Fundo e Maral. Fundamental que a EGR já está dando uma resposta altamente qualificada e diferenciada em relação às concessionárias privadas anteriores. A EGR hoje já passa a ampliar a capacidade das rodovias, realizando duplicações e viadutos. A IRS 135, no trecho de cinco quilômetros e nasce Lisboaizado.